Oi maninhos, oi maninhas, eu e o Autente a gente está aqui pra convidar vocês pro nosso show O link dos ingressos e as cidades que vamos estar estão na descrição do vídeo Isso aí A gente se vê lá, a gente se vê lá Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Autente Games Dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um episódio da série de Minecraft Reino Estou junto aqui com a Mi Socorro, alguém me ajuda Cara, tem muito zumbi, Mi, esse zumbi quanto mais você bate nele, mais ele cresce Só que ele vai perdendo vida, ele vai ficando gigante e vai crescendo, sabe Nossa, eu não sei Gente, daqui a pouco eu já vou morrer E a gente fez um compromisso galera, de ajudar a essa vila a crescer Então Mi, nós vamos ajudar também a proteger ela, né É isso aí Morre zumbi, não Zumbi, você matou a Mi Não, não, você matou a Lidia Eu pei o azul Aí matei ele, esse daqui, agora me ajuda a matar esse aqui, Mi Foi Pior que sumiram as minhas coisas Deixa eu ver, será que tá dentro dessa lápide aí? Ah, bem provável Eu vou tentar quebrar Não, ele infectou o flecheiro Não Mataram o flecheiro? Olha, ele virou um zumbi Caramba, tivemos uma carnificina ao vivo E aí, a gente tem como salvar ele? Eu espero que sim, agora ele ficou loucão, velho Não, galera Cara, ele tá aqui O pior é que a gente, será que a gente não tem que prender ele Pra depois ele não morrer no sol? Enfim, nossa, calma Eu vou matar esse esqueleto Meu Deus, o que é isso? É um esqueleto que atira flecha explosiva Aí, morreu Ah, iguais aqueles da Mina Que difícil Não, e a gente tava procurando aqui lugar pra deitar Pra dormir Tudo bonitinho Bem pacifista E daí a gente é surpreendido por isso E pior, gente, aqui não tem cama Vocês acreditam que eles armem tudo no chão? Sim Ó Acho que eles são muito pobrezinho Tadinho Vamos ir pra outro lugar e esperar ficar de dia É sério Porque nós não vamos conseguir fazer nada Principalmente a gente tá no deserto E deserto é onde que tem... A gente tem pouquíssimos recursos Sim, dá TP e Mimi pra você ficar segura Eu tô tentando arranjar um jeito da gente fugir e se proteger Cara Ai, tu não vai acreditar O que? O flecheiro tá vindo junto É, ele tá te infectando? Tá Cara, a gente precisa levar todos esses zumbis pra um lugar só O Creeper Calma, corre, corre Eu tô tentando encontrar um lugar pra gente sobreviver pelo menos a primeira noite É que a gente ainda nem... Primeira noite não? É, primeira noite sim A segunda noite já, né? É a segunda noite, é Primeiro a gente... Ó, galera, legal Pra vocês verem como as coisas estão A gente tá num deserto Tem um bilhão de monstros E tem um zumbi que é nosso amigo, né? Que nós estamos cuidando dele Zumbi parceiro Não, e eu acho muito legal esses mods Esses mobs do mod do MoCreatures Porque tem os robozinhos, tem rato, tem um monte de coisa Sim, Mimi, você quer que... Você quer voltar lá naquele cara que ele negociava... Filha da mãe! Jack, eu tô tentando ajudar você Não me bate nunca mais... Cara, a gente vai fazer o seguinte, Mimi A gente vai voltar lá Eu vou até usar o poder de teletransportar Tá, deve ter um TP Pra ser mais rápido, quer ver? Eu vou lá onde tá a zumbi Ela tá aqui, ó, presa na... Vai ter que deixar um segundo... TT, ele vai virar a ilha dos zumbis, TT É verdade Ó, olha aqui, já temos dois aqui Já temos Jack, o flecheiro E a Adélia, a pastor Jack, vou estripar dor daqui a pouco Eu acho que agora ele vai morrer no meio desse tentão de... Não deixa o Jack morrer, por favor Jack, você foi um amigo em tanto Não! Eu vou te salvar! Calma, cara Eu quero... Sabe aquela coisa dos mafiosos de desovar os corpos? Aham A gente tá desovando... Não! Ele tá morrendo! Não! Não, o Jack! Não, ele quer ir! Ele ainda me... Não, sai daqui, zumbi! Eu quero salvar o... Não! Foi, 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 foi... Um minuto de silêncio para o Jack, gente Não, ele tinha tantos sonhos Ele queria ir na vila Pior que tinha mesmo Ele tinha pedido nossa ajuda Estou me sentindo responsável pela vida dele Aliás, pela morte Não dá nem tempo de lamentar Olha quantos zumbis tem aqui, velho Tem um zumbi de fone de ouvido vindo na minha direção ali, ó E o que tá acontecendo com a Adélia lá? Que tá soltando uns pãozinhos na cabeça dela Ela tá bolada Ela não deve tá feliz de estar presa ali daquele jeito Eu acho que ela percebeu o que poderia acontecer com a vida dela, coitada Então, Adélia Se você não se comportar, acontece a mesma coisa que aconteceu com... Nossa, tadinho dele Mas, bom, galera, a gente vai tentar dormir Ainda não temos um spawn... Cara, esses esqueletos aqui são os piores do mundo Eles são Eles destroem a vila Destroem E a da mãe Minha, a gente ainda tá muito fraca pro... Tá muito fracos pro... É, a gente tá precisando de gente de armadura De outras ferramentas Uma espada de ferro, no mínimo, né? Aqui, calma Entra aqui na casa dele Vem, vem, vem Cara Ah, socorro Tem cama de... Não, só tem um Cara, eu vou comprar... Ele já tá dormindo, como assim? Olha, eu dormi na cama dele, calma Dormiu? Léo, acorda Ajuda a gente, mano A gente tá passando por uma situação muito difícil Ó, a gente... Não, eu não quero roubar a lã dele Eu quero comprar Olha, ele tem pão também, né? Que a gente vendeu Léo, acorda O que acontece eu quebrar a cama dele? Nossa, ele... Caramba Léo, por favor, acorda agora Não dorme, mano Tem uma infestação zumbi rolando aqui fora Será que dá pra... Olha, amiga, a gente... Ah, mas a gente não tem nenhuma... Nenhum ferro pra poder tosar as ovelhas dele Não, pra fazer tesoura, né? Não temos Léo, desculpa, cara Você vai ficar muito chateado comigo Mas eu preciso de três lãs Ah, não dá pra pegar do inventário dele Ah, deve ser bloqueado, então É, bloqueado É o baú de... É, vamos deixar... Não, ovelhinha, volta pra lá Volta pra lá, não venha Mi, só um de nós vai poder dormir E eu ainda com a cama roubada Léo, é sério Me dá um pouquinho de pão, por favor Que eu tô morrendo de fome Claro Aqui, ó Sério, essa noite ela tá sendo... Galera, ela tá sendo muito difícil Pra poder sair daqui Porque, né? Temos dificuldades Temos muitos monstros à solta Léo Ih, tá vindo mais esqueletos explosivos, TT Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Pegue a cama de volta Não Por causa do Léo Entra, entra, entra Eu acho melhor a gente pelo menos Passar a noite aqui Refugiados E protegidos Não, pior que... Olha só, galera Não dá nem pra gente voltar pra nossa casa Porque, ó Tentem olhar ali pelo minimapa O tanto de monstro que tem À nossa volta É muito mob Tem esqueleto, aranha Creeper, zumbi Muita coisa Família, lembrando Se vocês estiverem gostando da série De Minecraft Reino Não se esqueçam de deixar um gostei aí Agora no vídeo E de se inscrever lá no canal da Mi também Isso aí Com certeza vamos continuar trazendo Muitos vídeos legais pra vocês Mi, fica aí dentro Eu vou sair Se eu, caso eu não voltar Usei a cama por mim, ok? Caso você não voltar Foi muito bom te conhecer, TT Foi muito bom o tempo passando juntos Calma aí que agora... Ah, agora, mano Agora é vantagem Tô matando o esqueleto com flecha Aí, com a própria flecha dele Beleza Aí, eu consegui? Não consigo fugir de uma luta Tá tranquilo Então tá, então eu vou seguir Aqui dá pra pelo menos a gente conseguir voltar pra nossa vila Mas, assim, de boas Ainda bem que é pertinho Aqui do lado, ó Cara, essas madeiras redondas aqui Ainda são muito estranhas São lindas Ainda tô tentando me adaptar com elas Desse tipo de madeira diferente Ó, consegui... Vê se tu acha aí a nossa casinha Uh, chegamos Agora tem uma... Uau, a galera decidiu fazer a nossa casa, né? Agora é o Brett, o pedreiro Virou festa, né? Morar aqui na nossa vila É que eles tudo querem pedir coisa pra nós, entendeu? É tudo interesseiro Então eles ficam nos rondando Uh, Mi, conseguimos chegar na nossa casa Eu voltei com a cama dele, viu? Tá roubada ainda Mora e a gente devolve Depois a gente devolve pra ele O importante é que chegamos bem e sobrevivemos a primeira noite Mas ainda, Mi, o que a gente precisa fazer? Nós ainda precisamos ajudar lá O pessoal daquela... Nossa, eu tô escutando zumbi Não, 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 não Sai, zumbi! Você não vai contaminar minha vila, não Cadê os guardas daqui, velho? Aí, foi Estranho A gente precisa agora, Mi, procurar... Clay, né? Clay, eu vou fazer o seguinte Pra ser mais rápido Pra gente não ter que ficar andando de um lado pro outro Eu já vou fazer o primeiro waypoint Aqui vai ser... Calma Eita, pregou Eita Ah, tá, agora foi Waypoints Ah, tá, eu fui no lugar errado Vamos criar novo Aqui vai ser casa Pera aí Casa Pra gente sempre poder voltar aqui E vai ser uma cor mais verde Salvar Pronto Deixa eu voltar aqui pra... O desenho de como era antes Que assim eu acho que fica mais bonito Já temos o waypoint da casa Da vilazinha lá E agora vamos sair em busca de clay Ok? Isso aí Só que a gente não tem nem... Não tem nem pedra pra poder fazer um clayzinho mais da hora Pra uma pá melhorzinha A gente não tem nada, meu Deus Eu ainda tô na pá de madeira ainda, galera Terceiro... Esse é o terceiro ou o segundo episódio? Pior, né? A gente só tinha pedregulho pra fazer as duas espadas e uma picareta Sim Ó A gente pode se arriscar também De tentar aproveitar que tá de dia E ir naquela torre pra ver se tem algum clay por ali, ó Deixa eu ver se tem aqui dentro nessa água Aqui eu não tô encontrando nenhuma Só tô encontrando... Cai Tô encontrando cascalho Tem muito cascalho aqui É quando tem as bolinhas, né? Que é clay É, não, tem pedra aqui também Deixa eu aproveitar essa pedra Pra conseguir fazer uma pá melhor pra mim Mais ferramentas ao menos, né? Ter uma... Um machado, uma pá Eu acho que tu não tem picareta, né? Caramba! Nossa, eu escutei... O que é isso? Eu escutei só o barulho Ah, peraí aqui Eu também ouviu... Encontrei clay Muito clay Eba Muito não, né? Encontrei um suficientezinho aqui pra gente... Já ajudar a vila lá que a gente precisa É aqui, Mi, vem cá Tô indo aí Eu vou fazer uma crafting table Colocar ela aqui do lado Fazer uma... Uma parte... Eu achei engraçado que crafting é o que mais tem Pra tudo que tem a lugar Ah, não Isso é o normal de mim Você vai... Você já costuma que eu vou espalhar milhões de crafting tables Pela série ao longo do tempo É muito engraçado Eu sei que teve várias que eu catei de volta Tipo, meu crafting table Eu sou muito viciada nesses negócios Tipo, não deixo nada pra trás, sabe? Eu não Eu já sou todo desleixado, sabe? Eu vou... Vou passando e vou... Lá... Criando novas, sabe? Ó, vamos pegar muito clay mesmo Porque você viu que eles precisam de 70 tijolos, né? 70 é muita coisa Ah, eu queria... Deixa eu ver se tem mais aqui dentro da água Pior que aqui não Nesse, como, galera, tem... Aqui no que eu tô, tem Tem ainda bastante aí? Tô pegando aqui já Como tem isso daqui, é um mod, galera Muitas coisas do Vanilla mudam Então não é sempre que a gente pode encontrar clay Então, olha, olha o que que é isso aqui Tem uns negocinhos de algas diferentes dentro da água A gente até que teve sorte, né? Porque tava perto Sim Ó, o último clay aqui Agora a gente vai precisar de pedra Pra conseguir fazer a... É... Fornalhas Ah, sim Deixa eu ver quantas eu já tenho Eu tô com um pack de 64 mais 28 de clay E eu tô com nove pedras Acho que dá pra fazer uma fornalha, pelo menos É, vamos fazer duas pra já... Eu vou pegar um pouquinho mais de pedra aqui Pra garantir pelo menos duas fornalhas Tá Ah Ok Nossa, eu tô meio gripado, galera Tá tão frio aqui em São Paulo Que eu tô gripando muito, sabe? Tu acredita que agora esquentou em Porto? Nossa, se aí tá... Se aí tá quente, imagina É, fez muito calor hoje Eu fico imaginando frio Bom, Ami, consegui pegar aqui a... O suficiente pra fazer uma fornalha Beleza Então vão ser duas Porque eu também tenho pra uma fornalha Então siga, Ami, os bons Vamos lá na... Na vila hindu de novo Aranha, eu até poderia... Caraca, olha que... Nossa, Ami, olha que montanha bonita Que massa É uma coisa bem psicodélica Muito diferente Será que tem alguma coisa lá no topo dela? Ah, ou dentro, de repente É, seria muito da hora E algumas montanhas que são meio vazias, né? Tipo, são ocas Sim Ó, a gente só continuar seguindo nessa direção Pra eu voltar lá e colocar o spawn point Pra gente não ter que ficar voltando lá toda vez Ficar fazendo esse trajeto Sim, total Anda Você tem comida aí com você? Deixa eu ver Eu tenho mais duas cenouras e duas maçãs Quer alguma? Me dá uma cenoura, por favor Porque eu tô só com... Então pega aí as duas Que daí eu fico com a maçã Olha que estranho Eu tô com uma bala de pedra Uou, o que que é isso? Uma assim? Custom, é Deve ser pra fazer alguma arma, né? E pelo que a gente tinha visto Não tinha acho que plantação nessa outra vila, né? Não Ela, por ser uma vila no desertão mesmo Aqui a galera vive mais rápido Vive de água e pó Nem água, talvez A vila da poeira que você tinha chamado? É, literalmente Então eu vou salvar aqui O primeiro lugar que a gente vai ajudar a progredir, galera É a vila da poeira Que a gente já tentou proteger Só que tinha muitos monstros aqui em volta Vila da poeira Chegamos Deixa eu marcar aqui Waypoints Novo Vila da poeira Ok Deixa eu pegar uma cor diferente Vermelha Tá Pronto Vamos dar Deixa eu ver se eles já conseguiram começar a pegar Cara Ah Eu vou te ajudar a pegar os blocos de tijolo cozido Mesmo que você não queira Eu vou colocar lá no seu baú Ó A Amy, você pegou a crafting table? Do lado de boa? Não, pior que dessa vez não Peraí que eu faço outra É, faz uma outra aí, por favor Mais uma no mundo Pô, que coisa, hein? Dessa vez que eu não peguei Precisava Que a gente já coloca as fornalhas aí do lado Ó, pronto Faz essa fornalha aí também E eu vou fazer a minha aqui Ah, e a gente tem carvão? Tem Eu tenho aqui Ah, não dá pra colocar no chãozinho dele Acho que eles precisam de tijolo pra O lado, ó Acho que pra terminar o piso, não é? Sim O caminhozinho Agora coloca toda a argila que você pegou aí nessa fornalha Tem a outra ali que tá sem nenhuma, tá? Deixa eu ver Aqui Beleza Ah, mas a gente tem um pouquinho de carvão, né? A gente ia conseguir mais Então, ó Tem duas torres aqui Não, na verdade tem várias, né? Torres A gente pode dar um Preciso de recurso e de comida Urgente Vamos nessa torre aqui, ó Que tá mais próxima E vamos aproveitar que tá de dia O que eu tenho é uma carne de rato crua Eu tenho a última maçã de todas Aham Não, e daí eu tenho mais duas maçãs E essa carne de rato é de um rato que eu matei ontem aqui Ontem, né? Tipo, não basta ser uma carne de rato É de ontem ainda Ok, Mi Agora aqui a gente tem que lutar o mais rápido possível Vem Eu preciso que você destrua os negócios enquanto eu mato Vai, vai, vai Cadê você? Ai, já caí fora Não acredito Peraí, vamos voltar Mata essa aranha Meu Deus, amado Matei A gente tem que entrar aqui, isso? É Vai, vai, vai Quebra o mob spawner Quebra o mob spawner enquanto eu mude com o esqueleto Vai Deixa eu te ajudar aqui nesse Ai, eu caí Mano Isso daqui é muito trap, velho Pronto Barra, deixa eu jogar isso fora Quebrei os dois, tá dominado Nossa, eu perdi meus itens Eu esqueci de ligar o Keep Inventory Putz, é porque como a gente começou de novo Sim Calma, eu vou Ó, tem mais uma picareta e mais um machado aqui que eu consegui Mi, você consegue Você quer que eu desça aí? Desce, por favor, por favor, por favor, por favor Ah Você consegue Eu vou desligar o Game Rule Vou morrer Morri Game Rule Keep Inventory True Ok Sai, aranha A gente precisa pegar nossos itens de volta Os poucos itens que a gente tem E elas estão lá embaixo? Tem algumas Dá TP em mim Ai, aqui Tô aqui, tô aqui Eu preciso que... Tô quebrando aqui o negócio Pera, pera Ah, legal Vai ser imposto Ah, não vou nunca conseguir quebrar esse treco Mi, acho que a gente... Não foi uma boa ideia a gente ter vindo pra cá Não, não foi Na verdade seria se... Aqui, ó Pera, eu vou tentar pegar aqui, ó Sai, sai, aranha Deixa eu tentar pegar isso Boa Pronto Eu vou ficar tentando matar elas aqui Bate Com uma caveira Calma aí Me aguenta, segura um pouquinho Aí, matou uma Meu Deus Sai, aranha Tem chapéu Tem chapéu aqui também Que legal, eu adoro chapéu Não dá, não dá Tem muita, tem muita Sai, sai essa aranha Ah, meu Deus Calma, você tá aí, Mi, ainda? Tô aqui, tô aqui Pera, eu preciso só colocar um bloco aqui pra tampar essa aranha Ok Não, o que eu precisava era pegar ali os nossos itens Eu vou fazer rapidinho aqui, ó Uma espada, calma Tá Vai dar tudo certo Pera, coloca aqui Uma espada já é alguma coisa, ao menos Aqui, só pra pegar os itens de volta Sim Ah, eu precisava de uma picareta também Ui Pera Pera Ai, cadê? Nossa, chuva de aranha Minha nossa senhora, é muita aranha Sai Sai, sai aranha Ai, beleza Mi, consegui Tá Vê se você consegue quebrar aqui as suas coisas Vou tentar Essa, na verdade, acho que esse era o meu, né? Aí, esse era o meu Boa O que tiver, tá valendo Tem uma espada aqui, pelo menos Pronto Boa Deixa eu quebrar Quebra esses mob spawners Aham Foi E cadê o que tava aqui, seu? Quebrou também? Não sei, o que que aconteceu com as minhas coisas Aí, vai Quebra, 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 quebra Uuuu Uuuu Foi, foi, foi Ah, tá aqui, ó Tem aqui embaixo, ó Tava embaixo desse mob spawner Agora, o que é de quem? Não sei Não, esse daí é de você É de você Ah, esse foi meu Ah, tá aqui o meu nomezinho Você consegue me dropar uma picareta, por favor? Aham, consigo sim Aqui Tem duas, até, se quiser Mano, a gente tá A gente tá na época da pedra ainda, galera Gente, agora eu vou comer minha última maçã E depois só minha Minha carne de rato mesmo Não, mas o bom é que agora Tu pegou as coisas do baú Peguei Calma, calma, calma Ai, meu Deus Mesmo que eu tenha Ai, os esqueletos Cara, eles tiram muita vida Eu tô com meio coração Então, não Esse daqui, eles são homens Caramba Cara, Mi, vamos embora daqui Não foi uma boa ideia Temos vindo pra cá Deixa eu abrir o baú Não tem nada aqui Eu tenho que esperar Minha vida recuperar um pouco Se não, certo Eu vou meter o modo vida louca aqui Não tem nada que preste nesse baú Ai, corre autêntico Ó, as explosões Ó, as explosões Minha, nossa senhora Modo, modo autêntico Corra Eu peguei comida, pelo menos Mi, tô garantindo o nosso futuro Tá, valeu Ó, peguei trigo Peguei um pouquinho de coisa Pelo menos Agora vamos dar um fora desse castelo Aqui, ó Volta, volta Bora, bora Vou voltar lá na vila Tô aqui, tô aqui, tô aqui Acho que já deu tempo De fazer todo Um tijolinho Pra gente doar pra galera já Ah, é verdade Ih Ó Meu, essa pílula Tinha que ter comida A gente vai morrer de fome Tem um jardinzinho Aqui no meio A gente pode plantar, né Aproveitar a semente Também A gente só tem que pegar Coisas lá do outro Nossa, eu tô com muita Bonilinho Ai, que bonitinho Tete, olha só Pera, eu já vou ver Tem lugarzinho bem bonitinho Aqui pra plantar Tipo um oasis No meio do deserto Ah, vamos fazer então Pra conseguir Um colo fértil De colocar Eu vou só tentar dar Esse tijolo aqui, ó Isso Tijolo cozido Vai, vamos tentar dar pra galera Vai se muda alguma coisa Não, cara Como que eu faço Esse projeto Galera, no próximo episódio Então eu vou ajudar Toda essa galera A vila a crescer Com os tijolos Eu e a Mi Espero que vocês tenham gostado Se tiveram gostado Não se esqueçam de deixar No gostei Tamo junto Valeu e fui E like favorito sempre Beijo, beijo Até mais